Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, com muita tristeza que eu leio matéria do jornalista Douglas Grávaras, que mostra que boa parte das mentes brasileiras, dos doutores, dos profissionais qualificados, tem pedido visto permanente para morar em outros países. Um levantamento feito pelo jornalista mostrou que em 2019 e em 2020, comparando com os anos de 2015 e 2016, nós tivemos um aumento de 135% nos pedidos de visto permanente para morar e para trabalhar nos Estados Unidos. Quando a gente compara com o resto do mundo, a soma das solicitações feitas por todas as nacionalidades teve uma queda em 2020 de 13%. As pessoas estão deixando de acreditar no nosso país, as pessoas estão deixando de trabalhar, de morar, estão abandonando o lugar em que foram criadas, estão abandonando o lugar em que tem a sua família, que tem os seus amigos, que moram as pessoas que elas amam, que tem a cultura, que tem a sua língua, que tem a sua comida, que tem, enfim, tudo o que nós conhecemos para morar em outros países. Eu me lembro, presidente, quando nós fomos às ruas em 2014, em 2015, em 2016, em defesa da liberdade, em defesa de um país melhor, de uma esperança que nos levava às ruas, do combate à corrupção. Todas essas pautas foram absolutamente aniquiladas pelo bolsonarismo. Nem se sustenta mais o combate contra a corrupção. Agora, temos até petistas envolvidos em escândalo bolsonarista no tratoraço, recebendo ali tratores superfaturados. Ou, ainda, criação de empresas estatais. A lei de abuso de autoridade, que o PT sempre defendeu sua aprovação, nunca conseguiu, Bolsonaro conseguiu. Afrouxamento da lei de improbidade administrativa. Assistimos, recentemente, neste plenário, uma aliança entre petistas e bolsonaristas para aprovar o afrouxamento da lei de improbidade administrativa. Aliança, também, entre petistas e bolsonaristas para indicar um amigo de Zé Dirceu para a Procuradoria-Geral da República, para indicar Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal, para criar, junto com uma emenda do PSOL, a figura do juiz de garantias e travar processos contra criminosos do país inteiro. Enfim, a agenda de combate à corrupção está andando para trás, está na marcha ré. A esperança que a gente tinha num país melhor também foi destruída. Um presidente, um governo que se negou a adquirir vacina, que se dizia preocupado com a economia, a gente poderia estar crescendo 7,5% nesse ano, segundo o estudo da Ibre FGV, e vamos crescer mero 5%, dos quais 3,6% vão ser mero efeito estatístico, não vão se reverter em benefício na prática, em consumo das famílias, em aumento da renda na ponta. A esperança que nos levou às ruas em 2014, em 2015, em 2016, absolutamente destruída por um governo que sequestrou as pautas daqueles que foram às ruas contra o governo Dilma, que sequestrou a pauta daqueles que foram às eleições em 2018 contra os desmandos e contra o maior escândalo de corrupção da história do nosso país para combater os governos petistas, sequestrou todas essas agendas. Agenda liberal, por exemplo, que liberalismo sobrou nesse governo? Envia uma reforma administrativa que mexe na ponta com o policial, com o professor, com o médico, e não mexe com o juiz, com o promotor, com a elite do funcionalismo público. E ainda faz deputados da base bolsonarista não assinarem emenda de minha autoria para incluir todas as classes por pura birra. Independentemente de se aquilo é bom ou ruim para o país, boicotam a emenda simplesmente porque não é de alguém ligado ao governo. Reforma tributária, o ministro da Economia faz chantagem dizendo que vai tributar lucros e dividendos, mas só vai abaixar o imposto de renda sobre pessoa jurídica na mesma proporção se o presidente Bolsonaro foi reeleito. Espera aí, que tipo de liberalismo é esse que cria empresa estatal em momento de crise, que aumenta o próprio salário em momento de crise, super salários, transforma o teto de R$ 39 mil em piso para si mesmo e para os militares? Todas as pautas que nos levaram a ter esperança no nosso país em 2014, 2015, 2016, sequestradas e abandonadas, os nossos sonhos destruídos e a aspiração de ter finalmente uma voz de direita, depois do nosso período de redemocratização, a direita ficou maculada pelo período do golpe militar e da ditadura e se recuperava na redemocratização, combatendo os desmandos do PT, essa direita que deveria agora mostrar como se faz dentro de um governo, mostrar como se dá a liberdade para o cidadão produzir e crescer, fazer um governo normal que saia do seu quintal. Hoje, tudo o que as pessoas querem é uma situação de normalidade, é parar de viver, de viver essa loucura, esse manicômio em que a gente está vivendo hoje, toda semana uma crise nova, uma declaração nova, um escândalo novo e isso faz com que as pessoas abandonem o nosso país, abandonem a esperança de querer continuar aqui trabalhando, lutando, mas eu digo para todas essas pessoas que não percam as esperanças, não percam as esperanças porque nós somos a maioria, nós que trabalhamos, estudamos, que nos dedicamos, nós que damos o nosso suor, o nosso sangue por esse país, somos a maioria, nós que não queremos nem Lula, nem Bolsonaro, nós que não queremos totalitarismo, autoritarismo, nem de esquerda, nem de direita, corrupção, nem de esquerda, nem de direita, somos a maioria desse país e por isso devemos conduzi-lo, não devemos nos incomodar com uma minoria de corruptos, com uma minoria de quadrilheiros, com uma minoria de criminosos que sequestrou esse país em nome de interesses privados, seja a esquerda ou seja a direita, nós devemos conduzir esse processo histórico de mudança do nosso país, abrir a mão, dar o braço a torcer para a vitória dessa minoria corrupta, dessa minoria corporativista, é aceitar a derrota, é aceitar que eles venceram, é aceitar que os canalhas tiveram a superioridade e a supremacia sobre a população, a grande população que trabalha, que produz, que é honesta, que se dedica a esse país, não podemos aceitar essa derrota, não podemos aceitar esse escárnio, não podemos aceitar o palco desse circo que nos faz de palhaço, nós devemos tomar as rédeas do rumo desse país, nós devemos conduzir o processo histórico de retomada do crescimento do nosso país e de retomada da esperança, não somos canalhas que vão nos expulsar daqui, somos nós que vamos incomodá-los e expulsá-los. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.